Já é realidade no Brasil. Maior sistema de distribuição de renda do mundo. Rede Family Brasil, amparada pela Assemfabra, Associação de Empreendedores Family Brasil. Entenda como funciona a associação, nosso sistema de ganhos, a garantia da sustentabilidade e um grande diferencial que apresentaremos nesse vídeo às franquias da rede Family Brasil. A Associação de Empreendedores Family Brasil, a Assemfabra, é a administradora dos grupos de distribuição de renda Family Brasil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. O objetivo? Promover o desenvolvimento econômico e social dos nossos associados pelo empreendedorismo e economia solidária. A rede Family Brasil consiste em um grupo fechado de 40 mil associados que realizam doações espontâneas entre si. O sistema de doações é amparado pela Constituição Brasileira. Cada participante tem acesso a uma plataforma com login e senha para controle de ganhos e doações, e as doações são distribuídas entre os próprios participantes. Como funciona? Todo primeiro dia útil, todos os associados ativos realizam uma doação espontânea no valor de R$ 20,00. Nossa plataforma indicará todos os dados da pessoa que deve ser feita a doação. São as chamadas reentradas. Existem quatro níveis que você entenderá adiante. Todas as reentradas são distribuídas no nível 1, e então parte dos valores recebidos são encaminhados para outros associados, aumentando o valor recebido, sem a necessidade de aumento do valor da contribuição de cada associado, nem obrigando que um associado mais adiantado receba centenas de doações de R$ 20,00. Vamos entender melhor? No primeiro nível, o participante recebe três doações de R$ 20,00, totalizando R$ 60,00. E o valor de upgrade para o nível 2 é de R$ 40,00. Assim, já no primeiro nível, o lucro líquido é de R$ 20,00. O mesmo acontece com os níveis seguintes, conforme mostrado no gráfico. Quando chega ao quarto nível, o participante recebe 81 doações de R$ 1.280,00, restando-lhe um lucro líquido de mais de R$ 90.000,00. Na Rede Family Brasil, de distribuição de rendas, o número de participante é fechado com 40 mil empreendedores. Não é necessário apresentar ninguém. Toda a rede é homogênea e os ganhos são independentes. Ao receber o quarto e último nível, o participante volta para o final do nível 1 e quem está aí embaixo sobe para receber, dando assim a oportunidade para que todos recebam. O associado recebe suas doações conforme o número de associados ativos da rede, seguindo a posição e fila de recebimento de cada nível. É importante lembrar que os pagamentos das reentradas é independente dos recebimentos, ou seja, todos devem doar no primeiro dia útil de cada mês e acompanhar a evolução dos recebimentos em seu escritório virtual, sempre ficando atento para o momento dos seus recebimentos e doações. Observação. Após o fechamento dos 40 mil associados, será criada lista de espera para o preenchimento de possíveis desistências ou exclusões. Achou isso incrível? No dia subsequente ao fechamento do grupo com 40 mil associados, será realizada a primeira Assembleia Geral da Assemfabra, onde todos os associados, em seu próprio escritório virtual, devem votar e escolher o futuro da associação. A rede Family Brasil conta com assessoria de profissionais qualificados e após pesquisas de mercado em cada região do Brasil, serão escolhidas franquias de maior sucesso e rentabilidade. E todos os participantes podem votar e, pelo voto da maioria, será escolhida qual franquia vamos investir. Como funciona? Após o fechamento do grupo, em dia e hora marcados, vai aparecer no escritório virtual de todos os associados as seguintes perguntas. Primeiro, você deseja investir em qual franquia? Segundo, qual o valor da contribuição mensal mais adequado? Terceiro, de quantos em quantos meses deve ser arrecadado a contribuição? Digamos que os associados escolheram a opção de franquia A com a contribuição de R$ 50,00 de cada associado, de 3 em 3 meses. O cálculo é simples. Se 40 mil associados contribuírem com R$ 50,00 uma vez a cada 3 meses, são 40 mil associados vezes R$ 50,00 de cada, igual a R$ 2 milhões a cada 4 meses ao ano, ou seja, R$ 8 milhões ao ano. As franquias desejadas giram em torno de R$ 350 mil. Com o valor arrecadado, podem abrir mais de 20 lojas por ano, com faturamento mensal de mais de R$ 100 mil cada loja. Todo esse patrimônio pertence aos associados. O maior sistema de distribuição de renda inteligente do mundo já é uma realidade no Brasil. E com esse grande diferencial, você, empreendedor, terá a oportunidade de ser sócio proprietário de dezenas das maiores franquias de sucesso do Brasil. Algo simples de entender, inovador, surpreendente, que já está ajudando milhares de pessoas. As oportunidades passam diante dos nossos olhos e muitas vezes nos tornamos céticos e deixamos passar. Você tem em suas mãos uma oportunidade de ouro para você, para a sua família e para seus amigos. Hoje você tem a oportunidade de aceitar esse convite e iniciar algo grandioso em sua vida. Acesse o site redefamilybrasil.com Baixe nossa apresentação e nossos materiais explicativos. Abra sua mente. Vem com a gente. Faça o seu cadastro hoje. Rede Family Brasil. Um por todos. E todos pelo mesmo ideal. www.redefamilybrasil.com Réadio O façalou Volver